Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês e quero fazer um convite especial a você. Hoje, a partir das oito horas, estaremos na igreja, orando, clamando pela nossa cidade, pela nossa nação. Esse final de semana, o Senhor Jesus vai estar constituindo um novo governante e que venhamos estar juntos, clamando ao Senhor Jesus para que Ele venha ter misericórdia. Salmo 133, 1, diz Ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, que venhamos estar em um só pensamento, em um só espírito, clamando ao Senhor para que Ele venha ter misericórdia de cada um de nós, dessa nação. Você, onde estiver, que o Senhor Jesus continue te abençoando fortemente, você e toda a tua casa, e estaremos louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus e você é o nosso convidado. E a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo.